Pessoal, vamos falar sobre a lei do impeachment, a nova lei do impeachment. Vocês sabiam disso? Que o Lewandowski estava estudando um anteprojeto para fazer uma nova lei do impeachment? E adivinha? É uma lei que torna muito mais difícil fazer o impeachment de presidente da república. Torna o processo muito mais complicado. Impede os chamados pedidos de impeachment frívolos. Vamos entender o que é isso? Porque é muito curioso esse negócio ter saído justamente agora, né? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Marcelo Rodocas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. Eu concordo que a lei do impeachment é uma lei muito pouco precisa e que, de fato, existe um excesso de pedidos de impeachment, principalmente por parte do PT. A gente vê o PT pedindo impeachment de todos os presidentes que entraram aqui. O Bolsonaro pediram 100 vezes o impeachment do Bolsonaro e coisa e tal. Realmente, eu concordo que existe um excesso de pedidos de impeachment frívolos por aí. Ou pedidos de impeachment que não tem resultado. O meu grande problema é justamente que, para impedir esse tipo de pedido de impeachment, eles lançaram uma lei exatamente agora, depois que acabou o mandato do Bolsonaro. E mais do que isso, originalmente, isso foi encomendado para valer apenas a partir de 2027. Ou seja, a ideia é que não importa quem ganhasse essa eleição. Agora, a lei só valeria a partir de 2027. Mas agora que o Lula ganhou, eles estão querendo mudar e falar não, pode valer de uma vez essa lei. Olha que coisa curiosa isso, gente. Como é que é impressionante, assim, como é que as peças se encaixam lá, né? Porque, lógico, todo mundo sabe que vai haver uma pressão muito grande para o Lula sofrer o impeachment, né? E eu já estou me preparando aqui, aquecendo as turbinas para começar a fazer a campanha pelo impeachment do Lula ano que vem. Certamente, vamos ter muita gente fazendo isso. A questão toda é essa, né? Enquanto estava Bolsonaro, eles... Não, não sei o que lá. E aí, o que eu achei mais curioso foi isso. Eles fizeram uma lei... Não está disponível ainda a íntegra da lei. Então, eu procurei em tudo quanto é lugar, onde é que está a minuta desse projeto. eles não falaram em lugar nenhum, não está em lugar nenhum disponível ainda. Teve a reunião que aprovou o anteprojeto. Agora, o que acontece agora? Isso não está aprovada a lei ainda. Esse anteprojeto vai ser encaminhado para o Senado, e daí isso tem que ser votado. É uma lei normal, tem que ser votada no Senado e tem que ser votada na Câmara. Se for votar... Mas é uma lei normal, tá? É uma lei ordinária, não tem nada de especial. Não, desculpa, nesse caso é uma lei complementar, porque essa lei, ela é definida na Constituição, né? O artigo da Constituição que fala do impeachment diz que os crimes de responsabilidade serão descritos por lei à parte. Então, nesses casos, é uma lei complementar e aí você tem que ter a maioria absoluta para aprovar essa lei, né? A maioria absoluta significa que não importa quantas pessoas estão presentes na sessão do Senado. A maioria simples é assim. Ah, são 81 senadores, mas se tiver 40 senadores presentes e 21 votarem a favor, então já é a maioria simples, é a maioria daqueles que estão presentes ali. No caso da lei complementar, a maioria tem que ser a maioria absoluta, ou seja, tem que ser a maioria dos 81 senadores, ou seja, tem que ser 41 votos. Então, não importa quantas pessoas estão presentes no Senado, tem que ter no mínimo 41 votos para aprovar a lei complementar. A mesma coisa na Câmara, a Câmara são, se não me engano, 514 deputados, então a metade disso daria 257, então teria que ter 258 votos na Câmara, independente de quantas pessoas estão presentes na Câmara. Eu não tenho certeza dos números não, eu preciso dar uma conferida aí no Google, né? Enfim, mas vocês entenderam a ideia, né? Ou seja, é a maioria de todos os deputados, não importa quantos estejam ali, né? É diferente de uma lei normal. Mas, de qualquer forma, essa lei precisa ser votada no Senado, e na Câmara. Mas é uma lei assim, é só a maioria absoluta. Aprovou, já está valendo isso daí. E aí que vem a parte mais curiosa. Aí que eu achei o golpe de mestre deles, né? O projeto original que eles estavam falando, né? Justamente era para valer a partir de 2027. Por quê? O que eles colocaram, o que eles deixaram desse jeito, né? A ideia é que não influenciasse a eleição atual. De fato, quem quer que ganhe essa eleição não estaria abrangido por essa lei. Vai continuar na lei antiga, a nova lei só entra em 2027. Eu acho justo. Só que aí, o que aconteceu? Eles fizeram isso justamente porque, se Bolsonaro ganhasse a eleição, eles iam falar que não, é, só vai em 2027. Por enquanto, pode fazer impeachment do jeito antigo, molinho, e iam tentar derrubar Bolsonaro a todo custo no próximo mandato com um monte de pedido de impeachment, igual fizeram no primeiro mandato também, né? Um monte de pedido frívolo, sem sentido nenhum, mas que enchi o saco lá. Tinha toda a negociação. Teve que... O Bolsonaro era obrigado a manter uma base boa na Câmara, porque senão fazia o impeachment dele, né? Enfim. Aí, curioso, agora que o Lula ganhou, eles já estão falando aqui, ó, que os especialistas falam... Aqui, ó. A comissão de juristas instaladas no Senado Federal para revisar a lei do impeachment aprovou o anteprojeto que tinha sido proposto por eles, né? E a proposta estabelecia inicialmente que as novas regras valeriam a partir de 2027, ou seja, a partir do mandato presidencial seguinte à sua aprovação pelo Congresso. No entanto, como acabou incluindo outras autoridades, além do presidente da República, os especialistas defendem que ela tenha efeitos imediatos, ou seja, como ganhou o Lula, vamos dificultar o impeachment já. Não pode esse negócio de pedir impeachment por qualquer coisa, não. Só pode pedir impeachment agora se for coisa realmente estrondosa. Sei lá, o Lula der um tiro em alguém, alguma coisa assim. Fora isso, não pode pedir impeachment mais. O cara é... Isso... Essa é a ideia, né? Você vê como é que foi ajeitadinha a coisa, né? O Lula botou o Alckmin como vice dele, já contando com a ajuda do STF e possivelmente do Senado, em tese, isso aqui tem que ser aprovado ainda no Congresso, né? Pra dificultar a lei do impeachment. Então vai estar o Alckmin lá. Muita gente acabou votando no Lula, pensando assim, ah, se o Lula fizer merda, a gente tira ele, entra o Alckmin, o Alckmin é mais moderado e coisa e tal. E sim, o Alckmin é mais moderado. Vamos ser sinceros, tá? Eu também não gosto do Alckmin, não, mas que ele é mais moderado do que o Lula. Ele é. É melhor do que o Lula? Sim. É só ver que ele não tem tanta ligação com o foro de São Paulo quanto o Lula. O Lula é amigo do pessoal todo da América Latina. O Geraldo Alckmin pode até querer ajudar também, mas não é tão amigo desse pessoal, né? Repara como é que foi ajeitadinho, galera. Inclusive, esse negócio da data aqui, olha só. Vou te falar de novo. A previsão é que essa lei do impeachment, esse anteprojeto, ficasse pronta em 27 de fevereiro, antes da eleição. Por quê? Porque você já vai votar sabendo dessa lei. Não, esticaram pra depois da eleição. Agora, depois da eleição, sabendo o resultado, eles mudaram a data. Ao invés de valer a partir de 2027, eles querem que valha imediatamente assim que for aprovada. Ou seja, já valeria para o Lula. Já não seria possível fazer o pedido de impeachment, ou seria muito mais difícil fazer o pedido de impeachment no próximo governo, né? Então, a gente não tem ainda, eu não tenho ainda a minuta da lei, exatamente o que está escrito ali para saber o quão difícil ficaria. Mas o pessoal é claro em deixar isso aqui claro, né? Eles falam, por exemplo, aqui que houve duas grandes mudanças. Uma definiu mais claramente quais são os crimes de responsabilidade. Ou seja, lembra que a lei tinha uns crimes que falavam assim, ah, conduta incompatível com o cargo. Você pode encaixar qualquer coisa ali, né? Aí não, agora eles especificaram direitinho o que são as condutas. Então, já vai ficar mais difícil o Lula cair nisso daí, né? No Bolsonaro, eles falavam qualquer coisa ali, botavam lá e faziam um pedido de impeachment. No Lula, agora, eles vão... Vai ser mais difícil. E outra que tratou de definir os ritos e etapas do processo. Vai tornar a coisa mais garantista. Ou seja, a pessoa acusada de quem está se pedindo impeachment vai ter mais meios para se defender do impeachment. Olha que maravilha, cara. Que coisa impressionante, né? Imagina só. Esse projeto vai fazer com que o processo de impeachment seja mais efetivo, garanta o direito de defesa e não seja vulgarizado. Não pode pedir impeachment mais por qualquer coisa. Agora que o Lula é presidente, não pode mais pedir impeachment por qualquer coisa, disse o presidente lá, que é um dos caras que está na equipe. É lógico que a equipe é só lulista, né? E o mais curioso é isso. Quando você vê aqui a motivação dessa história toda, né? A motivação dessa história toda, o pessoal fala aqui, é o impeachment da Dilma. O que eles estão chateados aqui é quão fácil foi fazer o impeachment da Dilma. Não pode? A Dilma é uma pessoa honesta. A Dilma não fez nada de errado. Ela só quebrou o Brasil completamente vendendo besteira com corrupção e coisa e tal. Mas na cabeça do pessoal da turminha política lá de Brasília, não fez nada. Como é que pode o povo tirar a Dilma desse jeito? Não pode. Ou seja, o que eles querem fazer é literalmente fechar a porta para o impeachment do Lula ano que vem. Tem que tomar muito cuidado. Eu vou esperar sair essa lei para fazer uma outra avaliação desse negócio. Mas a gente não pode deixar essa lei aprovar nem no Senado, nem na Câmara. Isso não pode passar de jeito nenhum. É um absurdo esse tipo de coisa. Querem um tratamento diferenciado para quem é de esquerda. Quem é de direita? Enquanto estava o Bolsonaro, não. Faz aí 200 pedidos de impeachment. Não tem problema nenhum. Não chama de genocida. Caramba. Agora é o Lula? Não. Espera aí. Parou. Não pode. Não pode fazer impeachment por qualquer coisinha. Não é curioso isso? E repara como é que... O detalhe, né? Que ia valer só a partir de 2027, quando eles ainda não sabiam qual seria o resultado dessa eleição. Agora que eles sabem qual é o resultado dessa eleição, ah, não, mas é porque se aplica a outras... Bom, mas a lei de impeachment sempre se aplicou a várias autoridades. Nunca foi só ao presidente da república. Sempre foi uma lei que se aplicou a várias autoridades. E um outro detalhe também. É também a lei de impeachment que permite que se tirem ministros do STF. Então eles também querem dificultar isso. Por quê? Porque eles viram que se não fosse o Pacheco segurando os pedidos de impeachment no Senado, tinha caído o ministro do impeachment esse ano. Havia essa possibilidade. Como o Pacheco segurou, não teve problema. Mas eles já estão de olho nisso. Então eles querem garantir o direito de defesa dessas pessoas. Meu amigo, vai ficar impossível fazer impeachment daqui pra frente se aprovarem essa lei, hein? Tem que ficar em cima dos deputados por conta disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.